Ai, vamos provar essa delícia? Gente, tô sonhando com esse bacalhau. Estúdio perfumadíssimo, uma mesa linda dessa. Aliás, esse acarajézinho se acertou em cheio, viu Gil? Eu amo! Sou apaixonada por essa iguaria da culinária baiana, né? É um acarajé desconstruído. É, porque ele é todo pequititico, né? Gente, que delícia! E olha que prato lindo! Você colocou as mini berinjelas, as mini cenouras aqui pra cocô. Sim, os legumes salteados, a manteiga com sálvia. Um arroz com amêndoas laminadas e o bacalhau espiritual individual. Enquanto eu vou experimentando essa delícia, eu queria que você me contasse também o que mais você sugere pra compor uma mesa bacana de final de ano. Além da composição do prato, do arroz com amêndoas, você trouxe umas sobremesas também, né? Sim, eu trouxe alguns canapés, que são práticos rápidos, né? Vamos lá pra mesa. Vamos lá. Olha que linda que tá essa mesa, essa bandeja de canapés, né? Aqui é um copinho com salada caprese, que é tomatinho, mussarela de búfala e manjericão. Uma gota de azeite. Aqui nós temos uma massinha filo com geleia de damasco e brie. Nossa, que bacalhau muito! Aqui o milho acarajé desconstruído. Ah, que eu amei! Que fofo! Nós fizemos o bolinho, colocamos o vatapazinho e um camarãozinho aqui. Uhum. Tá? E esse aqui é o figo seco turco, que a gente encontra nos mercados. Nós cortamos ele no meio com um pedacinho de gorgonzola e uma amorinha pra decorar. E é legal você falar, porque não é tão difícil a gente montar uma mesa requintada como essa que você fez, né? Muita gente fala, ah, é porque ela é chefe e tal. Não, mas olha, essas dicas estão sendo preciosíssimas. Pra as pessoas conseguirem fazer uma mesa caprichada também, né? É, e barato. É, então isso que importa também. E barato também. Gente, peraí que eu tenho que comentar sobre esse bacalhau. Para tudo, Gil. Tá demais da conta. É delicioso, saborosíssimo e ao mesmo tempo leve, né? Sim. Esse molho branco traz essa leveza pro prato, né? Traz, traz. Hum! 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 Recomendo, assina embaixo e fala de boca cheia, porque tá bom demais. Que bom! Gil, vem comigo, que eu vou passar o telefone. Nossa, muito gostoso, gente, de verdade. Vou passar aqui os contatos da Gil Gondim, que é banqueteira, você querendo aí um evento, né? Sim. Um banquete, número de pessoas. Nós atendemos todo São Paulo e fora de São Paulo também. Tá bom, é só você ligar, então, pro 0 operadora 11, 4 4 7 5 7 6 4 3. 4 4 7 5 7 6 4 3. Gil Gondim, muito obrigada. Obrigada, gostei. Gostei muito de te conhecer, viu? Também. Um talento, com certeza. A gente vai se ver mais vezes aqui no Revista, tá bom? Com certeza. Obrigada, até a próxima. E eu vou matar meu prato na hora do intervalo. E eu vou matar meu prato na hora do intervalo.